Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal. E hoje, rapaziada, eu trago para vocês um mais novo jogo de futebol para Android, chamado Total Futebol. Esse jogo foi lançado mundialmente há seis, à base de cinco, seis meses atrás, só que chegou no Brasil agora, e eu estava esperando esse momento, né? Porque eu particularmente não gosto de trazer jogos que não saíram no Brasil, porque tem que ligar VPN e tal, e coisa, e coisa e tal, e é muito complicado. Enfim, vamos conferir, rapaziada, tudo o que tem nesse jogo. E aqui no começo, né, manda a gente escolher um capitão, né? Eu acho que eu vou escolher o Richarlison. Crie sua equipe. Aqui você vai estar personalizando a sua equipe, né? Com a logo, os uniformes e a cor. Aí fica do seu critério, né, escolher assim o que você quer. Então, basicamente, é uma nova criação de uma nova equipe, né? Eu acho que vai dar para a gente jogar o MyClub, e também o modo liga, né? Que eu olhei em um canal lá, e o modo liga está espetacular. Aqui os kits, né? A gente tem aqui dez opções. Aqui, ó. Não, oito opções, na verdade. Eu pensei que tinha mais aqui para baixo. Oito opções. Eu vou selecionar esse aqui, ó. Esse aqui me agradou mais. Esse aqui está muito top. E as cores, como a minha logo foi vermelha, né? Eu vou selecionar aqui as cores vermelha também, né? Vermelho e branco, né? Vai ficar top. Aqui, ó. Isso. Beleza, né? Foto da equipe. Bacana demais. Opa, ganhamos um giro grátis. Giro grátis é... Quando a gente tem a possibilidade, né, de tirar um jogador que a gente não conhece, né? A gente não vai lá e contrata o jogador. Não, a gente pode ganhar qualquer jogador que tem no jogo, sabe? Pode ser do melhor ao pior. Então, tem que ter muita sorte. E vamos ver quem veio, né? Vamos ver quem é. Opa, Van de Beek. Bacana demais. E olha só aqui, ó. Um giro é cem reais. E dez giros é mil reais, né? Bom, vamos aqui personalizar o nosso time agora, né? Agora com o Van de Beek aqui no meio, né? E também ressaltando, né, esses pequenos detalhes. Olha só o estádio em volta da escalação. Cara, isso aqui chama muita atenção, né? Esses pequenos detalhes. Eu, particularmente, gosto demais. E agora vamos criar aqui a nossa equipe, né? A gente pode escolher aqui, ó. O campeonato inglês, espanhol, italiano, francês. E o português, né? Eu vou escolher o inglês, né? Criar um time na Liga da Inglaterra vai ser muito top, né? Confirmar. Aqui, ó. Beleza. Aqui tem o calendário, né? É... O calendário dos jogos. E vamos aqui jogar uma partida, né? Somos obrigados a jogar uma partida pra eles ensinar a gente, eu acho. E olha só, velho. Que isso. Olha que animação linda, velho. Caramba. Top, 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 top. Coisa de Playstation, né? Coisa de videogame isso aqui, velho. Caramba. Sensacional. E olha só que espetáculo de gráfico, velho. Espetacular. Eu, particularmente, gostei demais. É... Na minha opinião, esse aqui vai... Claramente ser um dos melhores jogos, né? Assim... Que a gente tem para Android, né? E olha, enfiado a parte. Bateu. Rebote. Opa. Já saiu o primeiro gol aqui, né? Animação. Animação bacana. Replay aqui. A gente pode pular, né? Se quiser. É... Em breve, né? Eu vou trazer para vocês um top de jogos de futebol para celulares, né? E com certeza, esse game vai estar entre os primeiros da lista. Então, rapaziada. Basicamente, o vídeo de hoje foi só esse. É... Basicamente, você viu que eu nem coloquei intro, nem nada do tipo. Não que o canal seja desorganizado. Não é isso. É que eu só queria mostrar como está o jogo para vocês. Ok? Então, é isso aí, meus amigos. Agora, baixem aí. Se divirtam. Deixa o seu like no vídeo, se você não deixou. Se inscreve no canal. Valeu. Tamo junto. É nóis. Eu fui. Tchau, tchau, tchau.